corre na internet e tudo mais. Então, vou dar um breve resumo de alguns dos perigos que a gente tem na internet. Aqui são alguns dos tópicos que a gente vai estar abordando hoje, algumas coisas que eu vou estar reforçando com vocês. Beleza, então vamos lá. Para começo de tudo, eu queria dar um breve resumo do que é um hacker para vocês, porque a gente tem uma visão muito errada do que é um hacker. A gente está muito acostumado com aquela visão de hacker do que é um hacker. É aquele cara que a gente vê no cinema lá, que roda um monte de código esquisito na tela dele, e ele vai lá e consegue roubar os dados, invadir o governo, rouba dinheiro do banco e tudo mais. Mas, na verdade, isso não é a definição correta de hacker. O hacker, na verdade, ele é basicamente uma pessoa que tem conhecimento muito avançado em informática e que ele trabalha desenvolvendo algum software, ou algum hardware, para ele não necessariamente cometer um crime. Na verdade, até eu vou mostrar para vocês, existem algumas categorias de hackers. Bom, então, aqui a gente tem os principais tipos de hackers que existem. O principal, a gente vai ter aqui três tipos principais de hackers. A gente tem os white hat, os gray hat e os black hat. O white hat nada mais é do que a pessoa do bem. A gente chama de hacker ético. O que ele é? É basicamente eu ou qualquer outra pessoa que trabalha na área de segurança e tudo mais. O hacker ético, ele é aquela pessoa que trabalha para combater aquele hacker malefico. É aquela pessoa que vem para justamente roubar informações, procurar brechas no sistema. Então, o que o white hat, o hacker ético, ele faz? A gente tenta encontrar brechas no sistema, as falhas de segurança, para poder reportar para a empresa. Aqui a gente tem uma falha de segurança nesse ponto, aqui a gente consegue fazer uma invasão nesse ponto. Aqui tem uma senha que está vazando no sistema que você consegue encontrar. A gente reporta isso para a empresa para que os desenvolvedores possam estar corrigindo esses problemas dentro dos aplicativos, dos softwares, da internet também, para que isso não ocorra mais. Então, o white hat, ele é aquele hacker que ele vem justamente para ajudar na defesa da empresa. A gente tem também os gray hat, que a classificação dele é basicamente o quê? Ele atua também nessa área de tentar encontrar as brechas de segurança e tudo mais, só que ele, na maioria das vezes, ele vai dizer assim, olha, ele está mexendo no Facebook lá, vou encontrar uma falha aqui no Facebook. Aí ele encontrou a falha no Facebook, às vezes vai lá, divulga essa falha, encontrei essa falha no Facebook. Mas não necessariamente para ajudar, nem também para prejudicar a empresa. Ele simplesmente estava procurando no código e encontrou uma brecha. Então, muitas das vezes, esses gray hat, eles são hackers oportunistas. Ele tenta encontrar uma brecha no sistema de uma empresa, em algum programa, envia para essa empresa falando, ó, Microsoft, eu encontrei uma brecha aqui no seu Outlook, viu? Se vocês não pagarem tanto aí, eu mostro para vocês onde que é e como que a gente pode resolver. Então, ele tenta encontrar essas oportunidades. Muitas empresas, elas abrem programas para poder a pessoa encontrar justamente. A Microsoft faz muito isso, o Google também faz bastante isso. Então, ele libera para as pessoas encontrarem as falhas. E quem encontra a falha, eles vão e dão uma recompensa para a pessoa por ter encontrado essa falha. E, por último, a gente tem os black hat, que esses, sim, são os cybercriminosos. Esse é o que a gente conhece ali como categoria de hacker mesmo. Ele se chama cybercriminoso. Ele é uma pessoa que ela vem totalmente focada em encontrar brechas para se aproveitar. Então, conseguir número de cartão de crédito, conseguir senha das pessoas, fazer invasão, roubar dinheiro, roubar os dados das pessoas. Então, ela usa do conhecimento dela justamente para praticar o mal, para poder fazer crimes virtuais e tudo mais. Bom, e esses hackers do mal, né, os cybercriminosos, eles utilizam já algumas ferramentas para poder estar praticando, né, o hacker dele no sistema. Então, uma que é muito utilizada é a engenharia social. Ela é uma das mais perigosas que nós temos hoje em dia. Por quê? A engenharia social nada mais é do que procurar falhas humanas. Então, o que seria isso? Normalmente, o hacker, ele tenta encontrar, de alguma forma, algum erro na pessoa. Então, ele consegue te fazer passar uma informação para ela. Então, às vezes, uma ligação que ele faz fingindo ser o Santander, por exemplo. Ele fala, eu sou aqui do seu banco. O seu cartão de crédito, ele está bloqueado, viu? E passa aí os dígitos do seu cartão de crédito para poder liberar ele aqui para você agora. Isso é uma engenharia social. Ou então, a pessoa chega na empresa e fala, ah, eu sou novo aqui na empresa. Você pode me falar qual que é a senha para eu poder entrar? Isso também é uma engenharia social. Então, ela é uma técnica que é utilizada para justamente encontrar nas pessoas o defeito que ela vai te passar a informação. Tentar conseguir informações a partir de pessoas desaparizadas. Então, eles usam algumas ferramentas. Muitas, às vezes, são, por exemplo, no boca a boca, tentar descobrir a senha. Igual, mandar mensagem para ela e falar, ô, Fulano, eu sou novo aqui. Você consegue passar qualquer senha de acesso? Isso aí é uma falha que a gente acaba passando despercebido. A gente não presta atenção, às vezes. Então, são alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado. E, juntamente, esses hackers, eles utilizam de alguns vírus, né? A gente, normalmente, a gente fala, ah, meu computador está com vírus. Mas qual que é o vírus que está no seu computador? Existe uma infinidade de tipos de vírus diferentes. E cada um deles tem uma função diferente para justamente conseguir algo diferente do seu computador. Então, eu listei aqui alguns dos principais tipos, né? E dá um resumo breve do que é esse vírus e para que ele é utilizado. Então, o primeiro que a gente tem aqui é o Spyware. O Spyware, ele é muito parecido com o segundo que eu vou mostrar aqui, que é o Keylogger. O que o Spyware faz? Ele vai, basicamente, você vai lá e instala um programa, ele entra no seu computador e está lá instalado no seu computador. Você não percebeu, você não consegue identificar, ele fica lá escondido no seu computador. Ele vai pegar todas as informações que você envia, recebe no seu computador. Ele rastreia tudo que você faz, tudo. Então, os sites que você acessa, ele encontra. Os conteúdos que você acessa, ele sabe. Ele sabe as informações que você está acessando. E muitas das vezes, ele consegue manipular as publicidades que vão chegar para você também. As propagandas, os ads que aparecem, muitas das vezes, são esses spywares que controlam. Quando você pesquisa uma coisa e aquela coisa costuma aparecer demais, muitas vezes isso acontece por conta de um spyware. Então, ele descobre que você tem interesse naquilo e começa a te replicar muitas vezes. Esse é um tipo de vírus que a gente tem. Muito parecido com ele, a gente tem o Keylogger. O Keylogger, ele é parecido na questão de rastrear o que você faz na internet, só que ele tem uma função mais agressiva, que é o quê? O Keylogger, ele mapeia todas as teclas que você digita. Então, quando você vai acessar seu Instagram e coloca sua senha no Instagram, ele analisa aquilo que foi ditado, armazena num banco de dados aquelas palavras todas que foram contadas, e aí depois, essas palavras são utilizadas para tentar encontrar a sua senha. Então, ele vai pegar tudo que você digitou no dia, ele faz pelo algoritmo, ele consegue identificar. Aqui a pessoa pôs o link do Instagram, então o que veio aqui após o link do Instagram pode ser a senha. Ele pega aquilo que está escrito e começa a tentar, fazer tentativas para invadir as suas senhas. Então, o Keylogger, a função principal dele é essa, conseguir encontrar o que foi digitado e descobrir senhas, número de cartão de crédito no banco e tudo mais, ele encontra dessa forma. Nós temos também o Handsomeware, que é o sequestro de dados, né? Qual que é a função desse vírus? Ele é um vírus que é mais utilizado normalmente em empresas, para invadir empresas. O que o Handsomeware faz? Você instala um programa no seu computador, o vírus vem junto ali, né? Normalmente, quando a gente vai baixar aqueles filmes pirata, vai baixar jogo pirata, essas coisas no torrent, tem que tomar muito cuidado por conta disso, porque esses vírus, eles vêm silencioso ali no meio. Ele vem junto com o programa, você não percebe que o vírus veio no seu computador, e ele está lá instalado. Então, o Handsomeware, o que ele faz? Você baixa ele lá, com um arquivo infectado, sem saber, às vezes, um anexo no e-mail, que não presta atenção e tudo mais. Ele vai fazer uma varredura de tudo que tem dentro lá do computador, ele vai pegando todos os arquivos e tudo mais, encontrando. E aí, o que ele faz? Ele vai pegar, ele vai zipar todos os seus arquivos, ele vai pegar todos os seus documentos, os documentos da empresa e tudo mais. Por isso que ele é muito usado da empresa, porque ele vai pegar os documentos importantes, críticos, contrato e tudo mais, ele arquiva tudo, faz um zip, e ele criptografa esse zip de uma forma que você não consegue acessar ele. Você não consegue entrar, não consegue acessar os arquivos. O arquivo fica sequestrado, literalmente, é um sequestro, só não é uma arma na sua cabeça. Mas ele sequestra os seus dados, esses arquivos, e normalmente o hacker entra em contato com a pessoa, quando ela tenta acessar o arquivo, ele recebe uma notificação e ele entra em contato com a pessoa e fala, eu peguei com os seus arquivos, está tudo aqui ainda, você não perdeu nada. Mas se você quiser acessar esses arquivos, você vai ter que me pagar uma quantia para poder ter os seus dados de volta. E muitas das vezes acaba que as empresas, por precisarem de documento, acabam pagando esse sequestro, porque só a pessoa que fez o hack, na maioria das vezes, que vai conseguir liberar o acesso novamente. Então, as empresas costumam pagar esse sequestro para conseguir os arquivos de volta, e aí o hacker devolve os arquivos, na maioria das vezes, nem isso devolve, e a pessoa tem o acesso novamente. Mais alguns três tipos de vírus que a gente tem aqui dos comuns. O quarto deles é o backdoor. O backdoor é um vírus também silencioso, você não percebe que ele está instalado no seu computador. e qual que é a função dele? Ele tenta deixar um acesso secreto no seu computador, para que a pessoa consiga acessar o seu computador por inteiro. Então, sabe aquele mito, né, que as pessoas falam de, ah, tem que tampar o WebCamp, senão os outros vêem. É dessa forma que funciona esse acesso. O hacker, ele consegue um acesso pelo seu computador, você baixa um programa, ele instala esse backdoor nele, você não fica sabendo, ele tem acesso ao seu computador por uma porta, uma porta do seu roteador, que vai dar um acesso direto para ele, como se fosse um Ndesk, sem você permitir nem nada. E ele consegue acessar seu computador, ver seus arquivos, suas senhas salvas, consegue acessar sua webcam. Então, por isso que é muito importante a gente tampar o webcam, porque às vezes ele consegue acessar sua webcam, então é uma coisa muito perigosa, né? Então, o backdoor funciona dessa forma. A pessoa instala esse vírus no seu computador e consegue acessar ele através desse acesso que ele deixou, salvo lá dentro. Nós temos também os Worms. O Worm, o que ele seria? Ele instala no seu computador e ele começa a se multiplicar. Você baixa, por exemplo, um arquivo, um anexo de e-mail que tem um Wormzinho dentro dele. Quando ele entra no seu computador, ele começa a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, no computador vai enchendo de mais vírus e mais vírus e mais vírus. É aquela história do Baidu, né? Que você baixa o Baidu, já vem o HAL, já vem 500 outras coisas juntos. É desse jeito que ele funciona. Ele vai instalando uma infinidade de coisa e, além disso, ele consegue manifestar pela rede também. Então, por exemplo, se na empresa, se aqui na empresa, por exemplo, um computador tivesse um Wormzinho, ele ia passar para todos os outros computadores e ele vai infectando até não parar mais. Então, é assim que o Worm funciona. E o último que nós temos é o Trojan. A gente chama de Trojana, mas também chamado de Cavalo de Troia. O que seria ele? O Trojan, ele é um spyware, igual aquele do início. Então, ele vai capturar tudo que é salvo no computador, captura senhas, captura prints de páginas também, ele tira alguns prints de páginas. Então, ele é um dos mais perigosos. Ele normalmente é aquele vírus que a gente baixa achando que eu vou baixar o joguinho que lançou aqui agora, um filme novo aí do Torque saiu. Então, você baixa achando que é aquilo e na hora que você abre, pronto. Ele começa a acessar tudo no seu computador, ter acesso nas suas senhas, em tudo. Então, ele é aquele vírus que vem mascarado. Você não sabe o que é. Você baixa achando que é uma coisa e ele é outra coisa na verdade. Ele pode vir normalmente dentro de e-mails, de alguns downloads que a gente faz de música, vídeos, jogos, né? Alguns sites que você clica no link errado, você quer assistir lá o jogo do Brasileirão sem pagar, você clica no link, aí ele baixa no seu computador um trem, você não sabe o que é. É isso que ele costuma baixar. Então, ele é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado na internet, né? Com as coisas que a gente acessa, com os links que a gente clica, justamente por isso. Porque existem infinitas. Isso aqui são, assim, seis tipos que eu estou explicando para vocês, mas que existem infinitos tipos de vírus diferentes, que eles agem de várias formas no nosso dia a dia, né? Bom, falando aqui agora sobre o vírus, o último tipo que eu deixei para o final é o phishing, porque ele é um tipo muito importante para a gente falar sobre ele. O que seria o phishing? O phishing é um dos vírus mais agressivos que a gente tem. O que ele faz? Ele é um ataque que ele tenta roubar o seu dinheiro, a sua identidade. ele tenta fazer você revelar suas informações. Então, esse aqui é aquele famoso, né? Consulte aqui se o seu cartão de crédito tem limite disponível. Aí aparece lá a página para você colocar lá. Você preenche o seu cartão de crédito, o código que vem atrás, manda lá, aí na hora que você vai ver, tem uma compra de oito mil reais no seu cartão lá já. Então, esse é um dos tipos que ele faz, né? O phishing. Ou então, ele te manda um link, você fala, ah, esse link aqui eu vou clicar. Aí você clica, preenche as coisas dentro do link lá, você vai fazer um login no Facebook, por exemplo, aí você vê essa página do Facebook, tá diferente. Você preencheu o login lá, e aí ele acessou depois, mas tava uma coisa estranha dentro dele. Ou então, você clicou num link que chegou no e-mail pra você da empresa, e aí quando você acessou o link, ele pediu uma coisa diferente, você preencheu, conseguiu a acessão que você queria e não percebeu. Mas tava diferente um pouco. Então, assim, o phishing funciona dessa forma. Ele tenta te enganar ser uma coisa que, na verdade, ele não é. Vou dar alguns exemplos aqui agora pra vocês, de phishing, que a gente tem, né? Então, alguns que a gente tem por aqui. Chegando aqui a uma fatura da Netflix, falando, ó, a gente tá com problema nas informações de sua fatura aqui, do seu cartão de crédito. Clica aqui pra você atualizar a sua conta. Esse aqui é um que chega sempre. Você clica, você manda lá seu cartão, achando que você tá preenchendo seu cartão de crédito lá, na hora que você vê, começa as compras aparecer dentro dele. Ou então no número de telefones. Chega um SMS pra você ir falando, ó, fulano, seu celular não tá apto pra usar aqui o seu aplicativo do Banco do Brasil. Clica aqui pra você poder regularizar. Aí você clica, ele manda pra um outro link parecido com a página, você cai nele. Ou então, senha inspirada da Microsoft. Clica aqui pra você arrumar a sua senha. Às vezes a gente aparece lá da sua plataforma de e-mail. Seus e-mails no Outlook, chega e-mail do Outlook pra você ir falando assim, ó, nossa, a senha tem que ser atualizada, viu? Clica nesse link aqui pra você atualizar a senha. Aí você clica, ele te pergunta qual que é a senha que você tem pra você colocá-la de novo. E também a gente tem que ir pelo Google Drive. Às vezes chega pra você lá de um endereço que você nunca sabe, né? Só que a gente é muito curioso. A pessoa te manda um doc lá. Aqui, ó. Tô te mandando um doc aí pra você abrir. Aí você não sabe o que é, mas você quer saber, você clica pra abrir. Na hora que você baixa e abre ele, pronto. Já vem ali 500 coisas diferentes junto dele, anexada, né? E aqui no final, eu deixei um exemplo prático aqui pra gente utilizar hoje de um phishing. Aqui a gente tem um phishing muito bom, né? Que foi feito aí nesse fim de semana aí. Eu e o Gabriel, a gente fez ele aqui. Que é o quê? Vocês devem ter percebido que vocês receberam dois e-mails do julho falando sobre a quarta do conhecimento, né? E o último e-mail que o Julio mandou, ele mandava pra um link que não acessava a plataforma do Zoom. Ele mandava pra um login centro Google, né? Exatamente. Isso aqui foi um exemplo prático que a gente pegou de um phishing. Se vocês repararem, os dois e-mails, eu vou abrir os e-mails aqui pra vocês verem, eles são praticamente iguais. Então, a gente tem aqui, ó. Esse é o e-mail que eu mandei pra vocês. A gente pode ver aqui. Tá o nome do Julio aqui em cima. O e-mail igualzinho. A foto do evento. Tem um link pra clicar. A assinatura do Julio aqui embaixo. Tudo certinho. E esse aqui é o link original. Esse aqui é o e-mail que o Julio mandou com o link mesmo, exato, do evento aqui dentro. Então, se vocês verem, é praticamente o mesmo e-mail. Só que aí que tá. É assim que o phishing funciona. Ele tenta te enganar fingindo ser uma coisa que ele não é de verdade. Então, alguns pontos que a gente pode perceber pra gente poder ter atenção e saber realmente se é aquilo que a gente tava achando que tava acessando. Então, como a gente pode ver aqui, aqui no topo, os dois tão como o Julio e o Fernando enviado, né? Mas se você reparar no nome do e-mail que enviou, o nome do e-mail é diferente. Aqui foi o Julio do e-mail dele, da empresa que enviou o convite pra palestra realmente. Já no que eu enviei, ele foi de um e-mail testedefishingconstru site arroba de e-mail ponto com. Então, por mais que tem o nome do Julio que foi enviado o e-mail e pra resposta ele responde pro e-mail do Julio, quem enviou o e-mail não foi o Julio. Foi eu que enviei o e-mail. Então, tem algumas outras coisas que vocês podem perceber que é diferente. Se você ver a assinatura do Julio, aqui embaixo realmente é a assinatura dele, que você consegue acessar os links e tudo mais. Nesse segundo é uma foto. Eu vou ter uma foto da assinatura do Julio e passando por ele, pra mandar esse e-mail. E o link da reunião, né? Que é o grande astro aqui, no e-mail do Julio. Se você clicar no link, ele vai mandar direto pra página do Zoom. Se você clica no link que eu mandei, ele manda pra uma página de login do Google, pra você fazer login na sua conta do Google pra acessar o Zoom, né? Então, assim, é um pouco estranho se você for acessar o Google pra acessar o meu Zoom. Por quê? Tem muita adenão. E se a gente ver aqui, realmente, é a página de login do Google. Você vai pôr que seu e-mail tem que fazer login. Então, por que a gente tem que tomar cuidado? Isso aqui é literalmente a mesma página. Isso aqui, com questão ali de menos de um dia, a gente conseguiu encontrar qual que era o formato que o Google usava no login dele, né? A página com que era o design exato. E a gente conseguiu replicar o design dessa página. Então, ele é praticamente o mesmo design de login da página do Google. E quando você preenche os dados, você vinha aqui, colocava seu e-mail, colocava a senha. Mesmo que você colocasse errado o login e senha, ele te deixava clicar no avançar e aí sim ele mandava pro Zoom. Então, acaba que isso passa despercebido. E todo mundo que preencheu e mandou pra acessar, eu recebi uma notificação no meu e-mail com um login que a pessoa tentou fazer acesso e a senha que ela tentou acessar. Então, é dessa forma que o hacker faz pra ele conseguir as senhas. Você preencheu aqui, ó, eu preenchi aqui o meu agora. Cliquei em avançar e mandou pra página do Zoom pra acessar a reunião. Então, se você não presta atenção, você preenche umas coisas assim sem nem perceber e acaba mandando. isso que eu acabei de preencher esse login e senha chegou pra mim no meu e-mail. Login e senha de todo mundo que preencheu. Então, é dessa forma. O hacker, ele tenta te enganar, você pensa, putz, preenchi aqui, deve que o meu Google deslogou, né? Vou logar rapidinho. e você manda e ele chega pra pessoa login e senha. Então, alguns pontos que a gente pode prestar atenção nesses casos pra evitar que isso ocorra. Se você ver aqui em cima, o link que ele tá acessando não é o link do Google. Tá no link prove.constru site, um link todo estranho aqui no final que não é o link do Google de verdade. Quando você preenche o e-mail, a gente consegue ver que tem alguns defeitos no visual, né? Então, aqui, por exemplo, eu preenchi o e-mail e tirei o meu mouse, ele tampou de novo o e-mail. A senha, se eu colocar uma senha aleatória, ele me deixou acessar com essa senha também. Então, assim, dentro do próprio e-mail, se você passa o dedo em cima do link, eu coloquei aqui na palestra pra mostrar pra vocês, ele consegue me mostrar exatamente qual que é o link que a gente tentou acessar aqui, ó. Vou fechar aqui. Aqui dentro do meu e-mail, ele tá mostrando pra gente, o link, se você clicar, aparece exatamente o mesmo link do Júlio. Só que quando você acessa ele, é um link diferente. Então, são pontos que a gente tem que prestar atenção até no próprio e-mail. Às vezes, justamente nesses casos onde a gente não espera nada, que realmente acontece o perigo. Aqui você tá esperando, nossa, beleza, é o e-mail aqui da empresa, foi o pessoal da empresa que me mandou o e-mail. Vou abrir, né, pô? Não tem nada, não. Aí que tá o perigo, né? Sempre quando a gente mais confia que a gente tá mais relaxado que acontecem os problemas nesses casos. Então, esse foi um exemplo pra gente tomar cuidado, né, com algumas coisas nessa questão pra que não ocorra mais com a gente, né, eu tenho certeza que já aconteceu com alguém, porque já aconteceu comigo também uma situação assim. Então, são coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado e ser bem criterioso. Então, qualquer tipo de e-mail que chega pra vocês, você tem que prestar atenção nos anexos, nos links que aparecem dentro do e-mail. Tudo a gente tem que tomar cuidado. Pode ser assim, pode ser o Caio que mandou o e-mail pra você, pode ser seu chefe, seu pai mandou. Se tem alguma coisa que você tem algum receio ali dentro, um anexo que você não esperava, tem que prestar atenção nisso, porque são nesses casos que a gente tem a maioria das invasões, os vírus sendo instalados, é quando a gente menos desconfia. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho aqui no assunto. Nós vamos entrar aqui na parte das senhas. Eu sei que isso aqui é um problema, assim, que atinge não só a gente na reunião, mas aí 90% dos brasileiros pra mais que você tem problema com senha. Então, vamos lá, pessoal. Vocês sabem como criar uma senha segura? Claro que sabem, né? Todo mundo aprendeu desde pequeno como é que eu faço uma senha segura. É tranquilo, pô. A senha eu vou pegar, vou colocar aqui alguns exemplos de coisas que a gente tem que pôr na senha forte. Eu jogo um monte de caracteres na minha senha, vou colocar uma palavra aqui que eu sei, o nome do meu cachorro, Floquinho. Ninguém tem Floquinho no mundo, mas é só eu que tenho o Floquinho e vou colocar aqui um número, me pedir um número pra eu pôr na senha, putz, vou pôr aqui 2022, né? É o ano que a gente tá, não vou esquecer. É o ano que a gente tá. Aí tem que ter um carácter no final, especial, putz, vou botar aqui um arroba, vou jogar um arroba aqui no final. Beleza, ficou Floquinho 2022, arroba. Quem que vai saber qual que é a minha senha? Ninguém. Ninguém vai saber qual que é a minha senha, não. A senha é super segura, só eu que conheço ela. E não é verdade. A gente fica nessa, esses aqui são os critérios que a gente tem, né? De senha segura. É assim, é o que a gente pode fazer pra deixar uma senha mais segura. Então, quais são os critérios que a gente utiliza normalmente? Colocar ali no mínimo uns 12 caracteres pra ficar uma senha mais extensa, pra ficar uma coisa 123 arroba Jesus. Rápido, não. A gente coloca um pouco mais de carácter pra dificultar. Combinar letra, número e símbolo. Ah, putz, o banco não quer deixar eu colocar aqui minha senha 2022 arroba, pô. Coisa chata, né? Exatamente. A gente tem que misturar tudo. Joga uma letra, um número, um arroba, um hashtag, mistura um monte de coisa. Colocar os dígitos, né, do zero até o nove, normalmente. Alguns símbolos diferentes, então, um arroba, um porcentagem, alguns, quanto mais diferentes, quanto menos utilizados são o símbolo, melhor ele é em questão de segurança. E colocar também algumas letras maiúsculas e minúsculas. Isso também é uma coisa que impacta muito também na senha. Beleza, Matheus. Fui lá, criei uma senha aqui com o que você me falou, cara. Dezoito caracteres na senha, gigante, bom testamento. Coloquei oito números aqui dentro, cinquenta letras, três maiúsculas, cinco minúsculas. Coloquei arroba, hashtag, cifrão, tudo que tinha disponível aqui no meu teclado, eu coloquei. Minha senha está segura agora, né, velho? Ninguém vai invadir meu e-mail nunca mais. Errado. Por que que está errado? Porque isso é o que a gente pode fazer, o que o ser humano consegue fazer para deixar assim o mais seguro possível. Não necessariamente vai ser uma senha segura. Isso aqui é o máximo que você conseguiu colocar de segurança numa senha para você lembrar. E o problema é esse. Quando a gente cria senhas que a gente consegue lembrar, ela é uma senha mais fácil de ser desvendado. Por quê? Porque normalmente você vai colocar o quê? Uma palavra que você lembra, o nome de um animal de estimação, o nome de um parente seu, algum momento ali, número, você vai colocar algum momento que foi específico para você na sua vida, algum número que te marca, ou então o número da sua casa ou do telefone. E o carácter especial, normalmente, a gente utiliza os mais simples, né? Então a gente vai de arroba, hashtag, que são os mais fáceis de acessar e lembrar. E qual que é o perigo maior ainda na hora de criar a senha? A gente sempre cria a senha para as mesmas coisas. Eu tenho certeza que de todo mundo que está aí no chat, uns 15, no mínimo, usam a mesma senha para mais de 5 sites. Pode falar, pessoal, eu sei que é, porque eu também já fui assim e isso é o maior perigo de todos. A gente pensa assim, nossa, eu vou criar uma senha aqui que ela é super difícil, que é 12 caracteres diferentes, ninguém nunca vai saber, eu vou usá-la em tudo, porque a senha é muito segura, só eu pensei no mundo inteiro, pô, quem vai pensar essa senha? E esse é o problema. Numa dessas, às vezes, o que acontece? As pessoas, ela não vai tentar pegar, ela vai pegar aqui, por exemplo, ah, eu vou pegar aqui no Marcos, hoje eu quero descobrir a senha do Marcos. Aí ele vai ficar tentando ali no e-mail do Marcos, tenta às vezes para pegar a senha dele. Não vai conseguir. Ele vai tentar, ele não vai tentar, tipo assim, o hacker dele não tenta focar em uma pessoa específica, eu vou hackear aqui o e-mail do presidente, pô, se tiver o e-mail do presidente, eu vou dominar o Brasil, então eu vou pegar a senha dele. Não, não é assim que funciona. Na maioria das vezes, quando as senhas são vazadas, o que acontece? Os hackers, eles tentam acessar os grandes portais, os grandes sites que têm cadastro de senha, justamente pelo fato das pessoas acessarem tudo com a mesma senha, o que ele faz? Ele vai pegar um site de menor importância, então alguma coisa assim, um site de concurso que você tem lá, você está cadastrando o InfoJobs para você pegar emprego, por exemplo, um site assim, o seu Twitter, alguma coisa menor, de menor relevância, não necessariamente vai ser acessar o Nubank, pegar os dados do Nubank, não. Eles tentam acessar alguns sites menores, um joguinho que você jogava no navegador, por exemplo, ele vai tentar acessar esse site, e como a maioria das pessoas utilizam as mesmas senhas, ele pega essa senha que estava salva lá no seu joguinho e vai tentar acessar tudo que estiver relacionado com o seu mesmo e-mail. Então, ele vai falar, se o cara usa a senha aqui, ele usa no e-mail dele, se eu usar a senha ali, ele usa a senha aqui, usa a senha ali, usa ali. Eu dou um exemplo para vocês que aconteceu comigo já. Eu, há uns cinco anos atrás, eu participava, eu jogava um jogo, joguinho de navegador assim, né? Conseguiram acessar o banco de dados do jogo, vazou a senha de todo mundo, que tinha lá a senha e o e-mail de todo mundo, aí beleza, o jogo acabou mesmo, ninguém joga isso aqui mais, deixa eu entrar na minha conta do jogo lá, não vou perder nada, nem jogo mais o jogo, show de bola. Passou um mês, eu recebi uma notificação do Spotify, que tentaram acessar a minha conta do Spotify lá da Tailândia. Eu nunca fui para a Tailândia, por que eu estou tentando acessar o meu Spotify de lá? Aí eu fui e ignorei. Passou uma semana, meu Twitter tentou ser acessado da França. Eu falei, gente, eu nunca saí do Brasil, como é que tentou ser acessado da França do meu Twitter? Aí eu ignorei também. Aí passou mais um tempo, começou a piorar, começou a ter acessos, tentativa de acessos em tudo, meu Facebook, meu Instagram, tudo, eu usava a mesma senha para tudo. Então, fui tentando acessar em tudo. Até que um dia, acessaram a minha conta do 99 Pop, aplicativo de carro, que eu usava a mesma senha, que eu usava no joguinho online, que tem meu cartão de crédito vinculado no aplicativo, e fizeram mais de oito tentativas de compra de dois mil reais no cartão de crédito. Então, assim, na época, eu não fui hackeado, eles não conseguiram fazer as compras do meu cartão de crédito, porque eu tinha bloqueado o cartão, assim que eu vi a notificação. e depois saí mudando a senha de tudo. Eu percebi que era por conta disso, eles conseguiram acessar uma senha inútil, minha de um site que eu nem ligava mais, e foram tentando em tudo, até que quase conseguiram roubar dinheiro meu com a senha do meu joguinho. Então, esse é o perigo da gente utilizar a mesma senha para tudo. Se uma senha sua vaza, todas as suas senhas vazam, se você usar ela para tudo. Então, como você tem formas para você verificar se sua senha já vazou, por exemplo, uma delas que a gente tem aqui é um site que se chama Have I Been Founded. Esse site aqui, ele te mostra se o seu e-mail já vazou em algum dos grandes vazamentos. O que acontece? Digamos que o Twitter hoje ele é hackeado, e aí as senhas, os e-mails são vazados dentro do Twitter. ele é obrigado por lei a informar aos usuários que as senhas foram vazadas, que é para a pessoa justamente poder trocar senhas, ter segurança e modificar isso. Então, sempre que acontece algum grande vazamento desses, eles informam para a mídia, para os usuários, e esse site, ele tem um banco de dados com todos os vazamentos que já ocorreram até hoje, os grandes vazamentos. Então, assim, ele tem aqui mais de 11. olha esse número, gente, olha o tamanho do número, o tanto de contas que já vazaram, o tanto de sites, já foram mais 639 sites que já tiveram senhas vazadas que ele tem salva no banco de dados dele. Então, se você vem aqui e coloca o seu número de telefone ou o seu e-mail, vou colocar o meu e-mail pessoal, por exemplo, a gente entra aqui no meu e-mail, olha só, meu e-mail foi vazado. aqui ele mostra para mim exatamente onde que vazou. Esse site que é de modo em maio de 2017, essa plataforma que diz tudo, eu usava na escola provavelmente para pegar trabalho pronto da escola para a gente preencher, então, ele vazou, ele teve um vazamento, o que foi comprometido, o que vazou na época? O e-mail, a senha e o usuário de todo mundo que estava cadastrado nesse site. Então, esse aqui é um exemplo de um dos vazamentos que teve e ele te mostra exatamente o vazamento de tudo relacionado ao seu e-mail. Então, se o seu e-mail tiver algum vínculo de vazamento, ele vai exibir para você dos maiores que já ocorreram, né? O Facebook também teve uma época que teve vazamento, então, assim, eu aconselho todo mundo depois, eu vou mandar o link para vocês, vocês poderem estar olhando para ver se já teve um vazamento nos e-mails de vocês e tudo mais, então, é uma coisa assim, se teve, está na hora de a gente começar a mudar, né, gente? Então, aqui a gente tem algumas dicas de coisas que devem ser feitas na hora de criar uma senha. Apesar de, por mais segura que seja a senha, ela tenha a chance de ser vazada ainda e tudo mais, a gente pode tentar amenizar ao máximo essas tentativas de acesso. O que a gente deve evitar? Escolher senha parecida, então, não usar a mesma senha em tudo, nem parecida, tá, gente? Não é? Você não vai colocar uma senha sua, Joãozinho, dois, três, na outra, Joãozinho, dois, três, arroba, nossa, é outra senha, não, é praticamente a mesma com um carácter a mais, então, evitem isso, evitar usar nome e sobrenome dentro do e-mail, então, por exemplo, Mateus, eu vou começar assim, Mateus, arroba, dois, três, nossa, ninguém vai pensar que meu nome é minha senha, né? Então, evitar isso também. escrever palavra ao contrário, né? Em vez de Mateus, ou pô, Deus, mano, quem que vai pensar? Pô, também é uma falha que a gente faz. Compartilhar a senha, gente, eu sei que às vezes, putz, você tá ali na pressa, você precisa, ah, fulano, pega aí pra mim o negócio, aí a pessoa, qual que é a senha pra você sair? Você vai e fala a sua senha, pode ser a pessoa de maior confiança do mundo, pode ser seu pai, seu melhor amigo, às vezes você fala pra pessoa, a senha tal, fulano, aí tem alguém que tá do lado, mal intencionado, anotou a senha, e aí? Então, assim, evita compartilhar a senha, se precisar compartilhar a senha, existem mecanismos seguros pra poder passar a senha pela pessoa, existe, por exemplo, uma extensão que a gente utiliza que é o FlowCrypt, que é uma extensão que você consegue mandar pelo e-mail, criptografado a senha, então, é uma forma mais segura de compartilhar a senha, do que a gente simplesmente falar, mandar, vou mandar no WhatsApp pra você ir a senha, vou mandar pra você ir no e-mail, é uma coisa que não é muito recomendada e segura de se fazer, anotar a senha perto do computador, eu uso o meu computador aqui no escritório, eu vou deixar a senha colada aqui em cima dele, que se eu esquecer, já tá aqui na minha cara, não, tem qualquer pessoa que chegar no seu computador, vai ver a sua senha lá anotada e vai acessar ela, né, então, assim, não é uma boa prática a gente fazer isso também, entre outras práticas que a gente deve evitar também de estar fazendo, e o que a gente deve tentar? Escolher uma senha que você vai lembrar, mas que não seja tão simples, alterar a senha com uma devida frequência, não usar a mesma senha pra várias contas, escolher uma senha que você vai aprender a digitar ela facilmente, sem ter que olhar pro teclado, pra não facilitar pras pessoas verificarem que você tá digitando, e transformar em alguns acrônimos, acrônimos, as senhas, é uma coisa muito importante também, você trocar as letras no lugar por números e tudo mais, é uma forma importante também. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo rapidinho de um minuto, de um hacker, que ele não mostra qual que é o programa que ele utiliza, mas é só pra ele exemplificar como que é feito, como que ele consegue, a facilidade que ele consegue descobrir uma senha. Aqui nesse exemplo, ele tá usando oito placas de vídeo, que são placas de vídeo, de 2018, o ano que essas placas de vídeo foram criadas, então, assim, é uma tecnologia que já tá muito defasada. Um hacker, hoje em dia, ele consegue diminuir muito tempo por causa da tecnologia. Então, aqui ele roda o algoritmozinho dele aqui, com algumas regras, alguns dicionários, com palavras prefeitas. Rapidinho, ele vai rodar aqui pra gente. Ele tá mostrando aí, o número de placas que ele tá usando, são todas de 2018, um modelo muito antigo já, ele já tá três gerações na frente. Aqui no final do teste, ele mostra pra gente qual foi o tempo que ele gastou pra ficar, pra conseguir hackear as informações. Então, ele não chegou a gastar um minuto pra hackear as informações. Ele conseguiu, em questão de segundos, com uma tecnologia de 2018, descobrir qual que é a senha. A senha é essa que tá aparecendo aqui embaixo. Olha o tamanho da senha, gente. Se vocês acham que a sua senha de oito dígitos aí, com um arroba, um númerozinho final, a senha segura, cara, isso aqui mostra pra gente que a gente tá ferrado. Não tem como. A senha que o cara conseguiu descobrir em questão de 30 segundos com a tecnologia que já tá assim, anos defasada. Ela tem infinitos caracteres. Olha o tamanho dessa senha. Então, assim, por mais que a gente tente, que a gente se esforce pra ter segurança, pra gente conseguir manter a senha o mais seguro possível, a pessoa que tá mal intencionada, ela vai conseguir descobrir. Então, o que resta pra gente é fazer o máximo que a gente pode pra manter o mais seguro possível. Então, como que a gente pode fazer pra gente... Ah, como eu vou fazer pra eu criar uma senha segura que eu vou lembrar dela? Qual o tamanho dessa senha? Não tem como eu decorar isso e o cara ainda conseguiu descobrir a senha? A gente tem algumas formas pra gente poder tá mantendo essas senhas o mais seguro possível, né? E mais fortes também possíveis. Então, como que a gente faz pra guardar a senha? Uma ferramenta muito útil que a gente pode tá utilizando é o gerenciador de senha. O que que é o gerenciador de senha? Ele é um programa, como se fosse um banco de dados, onde ele vai salvar todas as suas senhas, todos os seus aplicativos, tudo, tudo. Ele salva todas as senhas lá dentro e você só vai precisar lembrar a sua senha mestra, que é a senha pra acessar ele. Eu sei esquecer ela também se você não consegue acessar nada, né? Então, a gente tem que lembrar a senha que a gente usa pra acessar o aplicativo e todas as outras senhas ele vai manter ali salvas dentro dele. Ah, mas isso aí não é seguro, não. O cara vai ter toda a minha senha lá anotada. Se for pra fazer isso eu anoto no meu bloco de notas aqui ou é muito mais fácil, não é não? Não. Por quê? Esses gerenciadores de senha eles têm dentro da programação deles criptografia pra senhas. Então, ele vai criptografar todas as suas senhas dentro dele. Ele deixa todas elas criptografadas de forma que se acontecer uma invasão a pessoa não vai conseguir ler sua senha. Ele vai ter lá o arquivo. Sua senha vai estar preenchida lá dentro. Só que ele não vai conseguir acessar nem ler a senha. Então, ela vai estar criptografada. Então, a grande vantagem do gerenciador de senha é essa. Você pode gerar senhas. Então, como que a gente faz? O que você pode fazer pra melhorar essa segurança? Você pode pegar a grande maioria dos gerenciadores e eles já têm dentro dele um gerador de senha automático. Então, você manda ele gerar a senha gigante. Na verdade, a gente costuma falar até ao invés de senha você usar uma frase de senha que é a frase você vai usar uma palavra mais extensa. Não vai ser uma palavra exatamente. Vai ser vários números, códigos diferentes. Você manda ele gerar essa frase e armazena dentro dele a frase. Show! Você não vai precisar saber. Se alguém te abordar na rua e falar vai passar a senha do seu Facebook agora. Não sei. Não sei a senha. E vai ser isso. Você não sabe realmente. Então, você vai deixar ela salva dentro dele. E a maioria desses gerenciadores eles têm aplicativo. Então, tanto pra Android, iOS, pro computador também, no navegador. Então, alguns tem a extensão pro próprio Chrome que você deixa a extensão. Você vai logar no Facebook. Você clica lá e ele fala você quer logar com a senha que tá salva aqui no Bitward? Aí você fala sim. Aí ele vai te pedir a sua senha mestra. Você conecta a sua senha mestra e já preenche automaticamente sem te mostrar a senha e já acessa pra você a plataforma que você tá tentando acessar. Então, ele é uma ferramenta excelentíssima nos gerenciadores de senha. Não tem desvantagens em usar ele. São só vantagens mesmo. A pior vantagem a maior desvantagem de você usar um gerenciador de senha é justamente ter que mudar a senha de tudo. Mas vale muito mais a gente tirar ali uma, duas horinhas do dia pra mudar a nossa senha de tudo salvar todas e ter uma segurança maior nas senhas do que a gente deixar as senhas todas iguais e correr o risco de ser acessado tudo seu com um clique do cara. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos melhores gerenciadores de senhas que a gente tem no mercado hoje em dia. Alguns deles são pagos outros são gratuitos. Então, a gente tem aqui o do Kaspersky que ele é um antivírus o Kaspersky é um dos melhores se alguém estiver pensando em questão de coloca ou não coloca o antivírus eu recomendo ele Macafe também que são antivírus pagos a maioria daqueles antivírus gratuitos que a gente utiliza não serve de nada a não ser justamente baixar vírus junto então é uma coisa que vale a pena a gente gastar um dinheirinho a mais colocar um antivírus pago pra rodar que ele realmente tem uma proteção e esse da Kaspersky ele tem junto com ele o gerenciador de senhas também criptografada nele então ele é muito seguro a gente tem o LastPass também normalmente quando a gente vai utilizar pra poder gerar uma senha automática o LastPass é a primeira opção que aparece no Google ele já gera as senhas você consegue armazenar dentro dele também o OnePassword também é outro o Dashlane também é outro e a gente tem o Bitwarden o Bitwarden eu posso recomendar porque eu já utilizo ele hoje em dia algumas das minhas senhas eu não cheguei a mudar todas pra ele mas algumas eu já utilizo dentro dele ele tem uma versão gratuita e uma versão paga a versão gratuita eu já estou utilizando ele há mais de três meses o Juliano também utiliza ele o Gabriel a gente já trocou uma ideia falando sobre ele também e ele assim eu uso a versão gratuita e até hoje ele tem me atendido super bem não tem nenhuma limitação assim a vantagem da versão paga é que ele te dá algumas ferramentas a mais então ele já te dá o gerenciador de senhas e algumas outras ferramentas mas ele é um aplicativo muito bom ele tem o aplicativo pro celular então você pode acessar as senhas pelo celular nele e no navegador do Chrome também você consegue colocar a extensão dele que a partir dessa extensão você consegue acessar as senhas todas de uma vez lá sem precisar ter que reabrir ele e tudo mais ele já loga pra você lá só de ter seu acesso dentro dele bom aqui eu acho que a gente terminou pessoal era mais isso mesmo que eu queria passar pra vocês dar um toque assim de como que a gente não é tão seguro na internet e algumas coisas que a gente pode estar melhorando que a gente pode estar fazendo pra diminuir o perigo que a gente tem na internet mostrar o risco que a gente corre algumas coisas assim que são pontuais pra gente no nosso diardinho na internet e eu acho que era mais isso mesmo que eu queria passar pra vocês hoje se alguém tiver alguma dúvida alguma pergunta quiser perguntar agora tô aberto aí a perguntas Matheusão só contar um caso rápido pra galera aí o Galaxy P essa semana passada aí retrasada sofreu assim bastante por causa de um hacker que não invadiu a plataforma nem nada eles usaram a forma mais assim boba de todas pra poder roubar dados dos clientes foi justamente a mesma forma que você fez essa brincadeira com a galera do phishing o que que eles fizeram eles fizeram uma cópia idêntica do site do Galaxy Pay idêntica 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 e eles registraram o domínio Galaxy tracinho Pay então assim eles pegaram um domínio muito parecido por causa de um hífen no domínio a pessoa acessava eles anunciaram no ads então a pessoa procurava no Google ao invés de digitar o URL direto primeiro que aparecia ela clicava por causa de um hífen lá a URL era diferente da original que é sem hífen o cara colocava lá os dados de login pedia SMS que é um sistema de segurança um reforço de segurança digitava o SMS lá só que a pessoa além de não ver o hífen além de ir pelo link errado ela recebeu o SMS falando que era para autorizar um Pix e aí ela ia lá e digitava o SMS na tela de login e ficava lá digitando vários tentando logar e não logava nunca então assim isso aconteceu durante um bom tempo uma quadrilha gigante com atuação mundial o pessoal é tipo uma franquia de dar golpe na internet então assim só para reforçar o tanto que o pessoal tem que ficar atento na hora de acessar um site na hora de acessar algum serviço porque realmente por questão de detalhe ali você pode acabar perdendo dinheiro e teve muita gente que perdeu dinheiro nessa brincadeira então ficar esperto aí turma exatamente é igual o Caio falou mesmo a gente tem que tomar muito cuidado para vocês verem o link era diferente mas por um hífen tinha um hífen diferenciando ali o link do Galaxy Pay para o link do domínio exato deles e tem gente que clica realmente assim no dia a dia a gente está estressado a gente está com pressa para fazer as coisas você não vai prestar atenção você vai clicar a primeira coisa que aparecer então é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção isso eu já passei por um golpe parecido uma experiência que eu tive uma vez eu já contei para quase todo mundo porque eu falo gente preste atenção no que vocês fazem eu um tempo atrás eu ia vender um videogame na internet eu anunciei o videogame estava com necessidade de vender ele eu precisava do dinheiro que meu celular tinha estragado eu precisava trocar de celular e aí na pressa de vender apareceu um cara pô isso é um anúncio aqui no mercado livre vou comprar vou te pagar até mais para você mandar hoje para mim eu felizão nossa vou vender hoje vou mandar para o cara aí o que ele fez ele falou comigo acabei de comprar aqui no anúncio no mercado livre vai chegar um e-mail para você confirmando que eu comprei aí assim que chegar o e-mail você já pode cancelar o anúncio lá para ninguém mais tentar comprar beleza aí eu olhei meu e-mail realmente chegou lá uns 5 e-mails só no produto vendido o endereço que você mandar para comprar tudo mais chegou lá para mim no e-mail aí eu fui lá cancelei o anúncio no mercado livre peguei os dados todos e falei o endereço é esse aí para você mandar fui lá no correio e olha para vocês verem como que é as coisas ainda tive chance de voltar atrás porque na hora que ele me mandou fui lá no correio para poder fazer o depósito do produto aí o cara do correio me falou mas não imprimiu nenhuma notinha fiscal não porque quando a gente vende no mercado livre normalmente manda uma notinha para você poder enviar eu falei não, não imprimiu nada não só isso aqui aí eu mostrei para ele o e-mail tal que eu tinha recebido e falei beleza postei o produto mandei para o cara no outro dia chegou a notificação para mim que tinha chegado o produto fui mandar mensagem para o cara falou chegou o produto tem tudo certo em Taos já não tinha mais foto de perfil no WhatsApp já não tinha ninguém atendendo o número mais eu fui abrir os e-mails para olhar o que tinha acontecido mandei mensagem para o mercado livre mandei o produto mas não recebi dinheiro nenhum Taos o que aconteceu aí aí a moça do mercado livre falou não tem nenhuma venda computada aqui no mercado livre eu recebi e-mail pode me passar o e-mail que você recebeu aí eu falei posso mandei o e-mail para ela foi me mostrando você vê esse e-mail que é um e-mail falso esse domínio aqui não é o domínio do mercado livre que você recebeu esse e-mail ela foi me mostrando tudo que estava errado então no fim das contas o que aconteceu o cara me pediu para cancelar a venda no mercado livre justamente para não ter chance de ninguém comprar me mandou os e-mails falsos de confirmação idênticos ao mercado livre páginas de confirmação links que mandavam para o mercado livre tudo certinho para eu acreditar que tinha sido feita a compra e mandar o produto para ele então basicamente o que eu fiz foi eu peguei o produto fui no correio e mandei de presente para o carro dei para ele o presente do produto então assim tem gente mais intencionada em tudo quanto é coisa que a gente quer fazer no mundo então a gente tem que tomar cuidado prestar bastante atenção em tudo que a gente faz para evitar de cair em tudo isso gente o rubu do pix me manda um pix de 200 reais que eu vou voltar 2 mil para você isso não existe gente não existe essas coisas então tudo a gente tem que tomar bastante cuidado que a gente vai fazer e sempre averiguar antes bom mais alguém tem alguma pergunta quer comentar mais algo não só se eu puder complementar também esse caso que você deu do mercado livre que você tomou golpe provavelmente o cara não tinha conhecimento nenhum de informática mas conseguiu te aplicar um golpe utilizando só engenharia social o cara pode não saber ter conhecimento nenhum e aplicar esse tipo de golpe a Dani fez uma pergunta ali durante a sua apresentação se hackearem o app tipo o Bitward que são os administradores de senha realmente existe essa possibilidade de mesmo com a criptografia que o Matheus diz que eles tem lá de criptografar todas as senhas ainda assim ter acesso nada é 100% seguro então tem alguns aplicativos que eles são 100% offline tem cara que é muito neurado com senha por exemplo e deixa um dispositivo 100% offline um notebook antigo ou um celular antigo que o gerenciador de senhas vai ficar só ali não tem acesso à internet então é uma maneira mais segura ainda se você tiver um celular velho por exemplo instala lá o Bitward no celular velho usa offline e só aquele celular vai ter acesso a senhas então isso é uma maneira o bom e velho papel você pode deixar na sua gaveta com a senha anotada mais difícil de alguém ter acesso e lembrando também galera que tipo assim segurança nada é 100% seguro mas tem etapas senha forte é uma etapa é um obstáculo para o hacker por exemplo uma coisa que todo mundo acha que é muito seguro mas que nem é tanto é autenticação por SMS o que acontece por que não é tão seguro porque a operadora a Vivo a Tinha Oi ela tem acesso a própria operadora pode sofrer um ataque de engenharia social de alguma pessoa se passando por você e pegar um outro chip com o seu número e aí recuperar o SMS ou então roubar seu celular por exemplo e colocar o chip em outro número ela consegue acessar o SMS então assim uma coisa que é mais seguro do que o SMS é os aplicativos de autenticação tipo o Google Authenticator o Microsoft tem os dela também tem várias outras opções aí né então assim quanto mais barreiras é tipo a sua casa pensa assim tem um ladrão que vai escolher uma casa para roubar na rua né ele vai ver a casa que é mais fácil de entrar que o muro é baixo não tem proteção no muro não tem cerca elétrica não tem alarme entendeu então assim nada é 100% seguro mas você pode tomar várias medidas que dificultam a ação do cara que está mal intencionado né acho que eu só queria acrescentar isso mesmo mas ótima apresentação Matheus parabéns obrigado bom é bem isso que o Juliano falou mesmo a autenticação igual o Caio completou ali no chat também tudo que tiver opção de pôr autenticação dos dois fatores coloca mas evita número de telefone por esse motivo telefone vocês já trocaram de celular sabe como é que é você pega o chip põe outro celular funciona tudo tem suas ligações suas mensagens tudo aparece lá dentro então o cara ele rouba seu celular ah eu tenho iphone você não consegue acessar meu celular não super seguro o cara vai arrancar seu chip vai põe outra coisa e vai conseguir seus logins senha tudo facinho para poder acessar com autenticação então o aplicativo de autenticação dos fatores é a melhor forma até e-mail não é tão viável porque seu e-mail tem chance de ser hackeado e a pessoa conseguir acessar e trocar também então faz um aplicativo o do Google por favor seja em a última opção de você gente que ele é uma bosta é eu ia falar isso mas é isso mesmo ele é assim às vezes ele atualiza e ele tira tudo que você colocou lá de autenticação então evito do Google procurar em outros mas é uma boa opção também sempre ter autenticação um exemplo aqui não pode falar eu ia perguntar se tinha uma sugestão porque tipo assim já aconteceu a vez que eu perdi meu celular e eu precisava porque assim é maravilhoso a metodologia do Google de recuperação do celular você perdeu o celular você precisa logar no Google e você precisa do celular pra colocar pra colocar que é você mesmo que tá logando então eu ia perguntar se tem alguma outra sugestão de acontecer alguma coisa porque a autenticação de dois fatos ela é boa mas aí se você tá sem celular fica zicado aí eu ia perguntar se tem alguma outra alternativa outra sugestão pra casos desse tipo que se perdeu o celular ter como recuperar ou acessar alguma coisa de uma forma mais rápida sabe é assim se eu pudesse falar eu não tenho uma sugestão exatamente eu pessoalmente costumo utilizar o do Google e o da Microsoft pra alguns sentidos mas você tem que pensar no seguinte toda vez que você adquire mais segurança você perde liberdade você ter uma senha que você lembra fácil e só digitar ela pra acessar o Facebook por exemplo é muito cômodo é muito fácil só que a facilidade facilita também pra pessoa invadir então quanto mais métodos de segurança você for colocando você tem que ter a consciência de que vai ficar mais difícil até de você mesmo acessar né então assim apesar de ter esse problema com o Google é o preço que a gente paga pra segurança né é colocar o muro alto na porta da sua casa a casa vai ficar mais feia mas vai ficar mais protegida é meio que nesse sentido não sei se você tem alguma sugestão de algum outro aplicativo Matheus mas eu costumo utilizar o do Google mesmo é assim o da Microsoft comparado com o da Google é bem melhor não é também perfeito mas já é um muito melhor da Microsoft Authenticator e esses gerenciadores de senhas que eu mostrei hoje a grande maioria tem dentro dele nas versões pagas igual o Bitwarden a versão paga dele tem o Authenticator nele o LastPass também tem o Authenticator dele então assim normalmente o gerenciador de senha ele já vem com o Authenticator vinculado dentro dele pra você poder utilizar então da LastPass o Caspersky também tem o Bitwarden também tem o Authenticator então são algumas dos melhores assim que tem boa só complementar desculpa dois minutinhos mesmo citei o exemplo de o SMS no Senado é seguro né que por exemplo pode aplicar engenharia social na operadora ou então alguém se passar por você ou roubar seu celular né não sei se vocês vão lembrar mas eu acho que foi 2018 ou 2019 que teve um vazamento de mensagem do Telegram que vazou mensagem do Bolsonaro do Sérgio Moro não sei se vocês vão lembrar disso já tem aí uns três anos os caras fizeram exatamente isso os caras não tinham conhecimento nenhum de hacker assim basicamente tinha mas bem básico e eles tinham um contato dentro da operadora que tipo assim trocou os números fez um esquema lá dentro da operadora pra conseguir recuperar o acesso da senha só por essa engenharia social entendeu acessão da operadora só um exemplo que me veio à cabeça aqui eu também vi um vi um parecido não sei nem se é o mesmo mas que era uma falha até na questão da de caixa de mensagem que na verdade é a pessoa simulava como se o telefone da vítima tivesse ocupado é tentava instalar whatsapp sei lá o que tivesse autenticação assim e como tava ocupado né ele ao mesmo tempo que ele pedia esse código da senha pra instalar o aplicativo ele também fazia a pessoa ficar com o telefone ocupado essa mensagem que era enviada por voz ela ia pra essa caixa de caixa de mensagem da pessoa e aí só de a própria pessoa ligar pro próprio número dela ela conseguia acessar a caixa de mensagem aí eles conseguiam acessar o aplicativo lá whatsapp se estranha em tudo bom interessante também talvez talvez seja o mesmo caso não tô bem lembrado ô galera meu áudio tá saindo tá o assunto é bem extenso né tenho certeza que o Matheus vai trazer outros temas dentro de segurança aí pra gente poder abordar que é fundamental pra gente aqui que trabalha com internet mas de antemão já quero agradecer Matheus por essa reunião aí que foi o básico do básico o início pra gente entrar nesse assunto mas que você trouxe muito bem trouxe a pegadinha que a galera cai não fiquei nervosa pessoal se vocês caíram é porque já precisava mesmo dessa atenção aí nesse quesito e quero parabenizar Matheus pela reunião como um todo foi top e já vamos organizar a próxima aí valeu Anny bom então mais alguém tem mais alguma coisa acrescentar um comentário dou-lhe uma duas é isso então pessoal muito obrigado pela atenção de vocês pode ter certeza se alguém tiver alguma dúvida quiser perguntar alguma coisa estou disponível no Skype quiser me chamar pra olhar alguma coisa também pode me chamar e pode ter certeza que a gente vai ter mais reuniões aí pra frente falando sobre isso também tá bom obrigadão gente boa tarde pra todo mundo